O Ministério da Educação proibiu a utilização simultânea do financiamento com recursos do FIES e do ProUni para estudantes que queiram fazer cursos superiores em instituições diferentes. O ProUni, Programa Universidade para Todos, oferece bolsas de estudos em instituições de ensino superior. Já o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, financia a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas.